Olha, se tem uma coisa que eu odeio, é quando eu vou dormir e tem barulho E eu não tô falando barulho, tipo, aqui de casa, até porque todo mundo dorme cedo Eu tô falando o barulho da vizinhança Da mal*** vizinhança Porque é f***, mano, tu quer dormir, mas eles não calam a p*** na boca Mas tudo bem, tá tudo bem Eu e meu irmão também temos berro aqui em casa do nada Mas é só uns berrinho aqui, outros ali Não é uma série de luta Mas beleza, briga não é todo dia Até porque se fosse, eu já teria tacado fogo na casa, mas enfim Um dos piores dias pra tentar dormir, eu disse TENTAR É domingo Porque como vocês bem sabem, domingo à noite é dia de culto pra algumas religiões Mas essa igreja não é uma igreja qualquer, é uma igreja calminha, é uma igreja da paz É uma igreja do... Velho, p***, me pariu, eu só queria dormir, tem uma boa noite de sono Por que que é mais engraçado ainda? É que essa igreja não é nem na minha rua, fica lá na p*** Mesmo assim eu fico quase surdo, velho Eu tenho a dó de quem mora lá perto E às vezes dá vontade de fazer isso aqui Ô mãe Ah, oi filho É, o carro tá com gasolina? Ah, claro, você quer ir pra onde? Ah não, eu quero a gasolina só Tu vai tirar isso aí? Não mãe, é, eu só vou... Enfim, a gente também tem fósforo? Ah, tem Beleza, mãe, já volto Ah, e se você ver que tem uma igreja pegando fogo Não chama o bombeiro, beleza?